Olha o sucesso aí, Marcolino Júnior, pisadinha de sucesso Cheguei na minha fazenda, olha que eu fui mudar os planos Vou levar os boi daqui, que nessa aqui não tá mais dando Os pastos tão cheios, nos corrais não cabe mais Minha vida financeira, olha que tá boa demais Cheguei na minha fazenda, eu fui mudar os planos Vou levar os boi daqui, que nessa aqui não tá mais dando Os pastos tão cheios, nos corrais não cabe mais Minha vida financeira, vida boa Sou magnata do gado, nas minhas vinte e fazenda Olha que tá todo lotado Sou magnata do gado, nas minhas vinte e fazenda Tá todo lotado E pra cantar comigo, rei do piseu, Vitor Meira Tamo junto, Marcolino Júnior, pisadinha de sucesso É diferente, rapaz Cheguei na minha fazenda, olha que eu fui mudar os planos Vou levar os boi daqui, que nessa aqui não tá mais dando Os pastos tão cheios, nos corrais não cabe mais Minha vida financeira, olha que tá boa demais Cheguei na minha fazenda, olha que fui Levar os boi daqui, que nessa aqui não tá mais dando O pasto tão cheios, nos corrais não cabe mais Minha vida financeira, olha que tá boa demais Sou magnata do gado, nas minhas vinte e fazenda Olha que tá tudo lotado Sou magnata do gado, nas minhas vinte e fazenda Tá tudo lotado Sou magnata do gado, nas minhas vinte e fazenda Olha que tá tudo lotado Sou magnata do gado, nas minhas vinte e fazenda Tá tudo lotado Grava aí DJ Wagner Alô meus compositores, velho moral, Tito, Salvador e Jonas V E não se tira o vaqueiro da vaquejada E não se pode comprar um amor Eu sei que a vida acontece na cidade Mas minha roça tem o seu valor Já me tirou do interior sem eu querer Me trancou as sete chaves do AP Mas o problema aqui É que cê tá feliz e eu tô na deprê Já me tirou do interior sem eu querer Me trancou as sete chaves do AP Mas o problema aqui É que cê tá feliz e eu tô na deprê Eu vou ficar doze por oito E não me estresse com você Se me mandar embora É um favor que cê vai me fazer Eu vou ficar doze por oito E não me estresse com você Se me mandar embora É um favor que cê vai me fazer Marculino Júnior e pisadinho de sucesso E não se tira o vaqueiro da vaquejada E não se pode comprar um amor Eu sei que a vida acontece na cidade Mas minha roça tem o seu valor Já me tirou do interior sem eu querer Me trancou as sete chaves do AP Mas o problema aqui É que cê tá feliz e eu tô na deprê Já me tirou do interior sem eu querer Me trancou as sete chaves do AP Mas o problema aqui É que cê tá feliz e eu tô na deprê Eu vou ficar doze por oito E não me estresse com você Se me mandar embora É um favor que cê vai me fazer Eu vou ficar doze por oito E não me estresse com você Se me mandar embora É um favor que cê vai me fazer Eu vou ficar doze por oito E não me estresse com você Se me mandar embora É um favor que cê vai me fazer Eu vou ficar doze por oito E não me estresse com você Se me mandar embora É um favor que cê vai me fazer Final de semana, liga o som do paredão Botão, bota a invocada, hoje a festa é na mansão Ligo no WhatsApp, o grupo das meninas É festa lá em casa, é parra na piscina Faz um lista aí, e bota pro vaqueiro Quem provar nunca esquece na mansão desse vaqueiro O paredão toca nas minas, desce até o chão Ele é o rei do piseiro, o chefe dos paredão Vaqueiro, vaqueiro e vaqueiro O puteiro, a parra na mansão Vai rolar o desmonteiro Vaqueiro, puteiro e vaqueiro Chefe dos paredão Vai rolar o desmonteiro Vaqueiro, puteiro, vaqueiro O vaqueiro não tem cachaça E gastando muito dinheiro Vaqueiro, puteiro e vaqueiro Na mansão do vaqueiro Vai rolar o desmonteiro Vai rolar o desmonteiro Chama, menino Final de semana eu ligo só no paredão Botão, bota a invocada, hoje a festa é na mansão Ligo no WhatsApp, o grupo das meninas É parra na mansão, é festa na piscina E traz um isso aí e bota pro vaqueiro Que prova nunca esquece na mansão desse vaqueiro O paredão toca nas ruínas, desça até o chão O chão é do vaqueiro, mas todos os paredão Vaqueiro, puteiro e vaqueiro Bebe muita cachaça É o chefe dos vaqueiros Vaqueiro, puteiro e vaqueiro puteiro Vai rolar o desmonteiro Na mansão desse vaqueiro Vaqueiro, vaqueiro e vaqueiro Bebe muita cachaça É o chefe dos vaqueiros Vaqueiro, puteiro Vaqueiro, puteiro Tá rolando o piseiro Na mansão desse vaqueiro Olha o sol livre para esse Chama, menina Essa composição Marco Lino Júnior De pisadinha de sucesso Diferente Eu sou patrão que da cidade Mas eu fico interior Conheci uma vaqueira E ela me convidou Pra calçar uma boteiro Na perneira Chapéu de bão E andar de cavalo Lá no meio do sertão E ei vaqueira Não ando de cavalo Só ando de carro De SW4 Ei vaqueira Presta atenção Deixar o interior E vem morar com o patrão Olha aqui Ei vaqueira O tempo tá mudado Vem pra minha suíte Pô ar-condicionado Ei vaqueira Presta atenção Deixar o interior E vem morar com o patrão Em nome de Daniel Produções E o seu Marco Lino Júnior Pisa dentro de sucesso Diferente Sou patrão que da cidade Mas eu fui pro interior Conheci uma vaqueira E ela me convidou Pra calçar uma boteiro Na perneira Chapéu de bão E andar de cavalo Lá no meio do sertão Olha aqui Ei vaqueira Não ando de cavalo Só ando de carro De SW4 Ei vaqueira Presta atenção Deixar o interior E vem morar com o patrão Olha aqui Ei vaqueira O tempo tá mudado Vem pra minha suíte Pô ar-condicionado Ei vaqueira Presta atenção Deixar o interior E vem morar com o patrão É diferente Alô meu parceiro Gordinho da mídia Tamo junto Era um lindo casal Mas tinha ladrão de olho Na sua rede social Ainda bem O Chico não transmite Porque esse corno Viralizou no Twitter Se você tem alguém que gosta Não posta Não posta Nem tudo que é lindo A gente mostra Você pode cair de costa Se você tem alguém que gosta Não posta Não posta Nem tudo que é lindo A gente mostra Você pode cair de costa Alô Valzinho do meu patrão Que canção é essa Tamo junto E era um lindo casal E era um lindo casal Mas tinha ladrão de olho Na sua rede social Ainda bem O Chico não transmite Porque esse corno Viralizou no Twitter Se você tem alguém que gosta Não posta Não posta Nem tudo que é lindo A gente mostra Você pode cair de costa Se você tem alguém que gosta Não posta Não posta Nem tudo que é lindo A gente mostra Você pode cair de costa Essa é a composição do meu parceiro Valzinho do compositor Diretamente de Campinas Tamo junto Chama Chama E fim de semana chegando Vou logo me preparar Vou botar as bebidas E tudo pra gelar Vou convidar as novinhas Pra gente se divertir E porque na fazenda E é sempre assim A gente prepara O gado bebida Pra essas novinhas Eu sou vaqueiro forte Gosta de portarilha Sempre esbanja meu dinheiro Com muita condição Por isso sou chamado De vaqueiro pra tá mole Eu ostento com mulher Ostento com bebida Nas vaquejadas Derrubo o bui na pista E na cidade Tá saindo a fama Que eu derrubo o bui E também mulher na cama Olha eu ostento com mulher Ostento com bebida Nas vaquejadas Derrubo o bui na pista Na cidade Tá saindo a fama Que eu derrubo o bui E também mulher na cama Chama Isso é Marcolino Júnior Pizar de um sucesso Em nome do Daniel Prações E tem de semana chegando Vou logo me preparar Vou botar a bebida E tudo pra gelar Vou convidar as novinhas Pra gente se divertir E porque na fazenda E é sempre assim A gente prepara O gado bebida Pra essas novinhas Eu sou vaqueiro forte Gosta de portarilha E sempre esvajando o dinheiro Com muita condição Por isso sou chamada De vaqueiro patrão Olha eu ostento com mulher Ostento com bebida Nas vaquejadas Derrubo o bui na pista E na cidade Tá saindo a fama Que eu derrubo o bui E também mulher na cama Olha eu ostento com mulher Ostento com bebida Nas vaquejadas Derrubo o bui na pista E na cidade Tá saindo a fama Que eu derrubo o bui E também mulher na cama Chama Olha o repertório aí Alô Vilma Ferreira Opa denso de Tocantins Alô DJ Wagner Grava aí Hoje vai ter piseiro Vou levar meu caminhão Enchei de rapariga Olha que vai ser curtição Me liga o paredão E bota pra tora Que as apariga Já tá beba Joga no bumbum pro ar Hoje vai ter piseiro Vou levar meu caminhão Enchei de rapariga Olha que vai ser curtição Me liga o paredão E bota pra tora Que as apariga Já tá beba Joga no bumbum pro ar Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda As apariga Faz poeira Joga no bumbum pro ar Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda Dentro do caminhão A putaria Vai rolar Essa aqui é o sucesso Nossa Chama menino Alô meu parceiro É sim Tamo junto Hoje vai ter piseiro Vou levar meu caminhão Enchei de rapariga Olha que vai ser curtição Me liga o paredão E bota pra tora Que as apariga Já tá beba Joga no bumbum pro ar Hoje vai ter piseiro Vou levar meu caminhão Enchei de rapariga Olha que vai ser curtição Me liga o paredão E bota pra tora Que as apariga Já tá beba Joga no bumbum pro ar Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda Dentro do caminhão A putaria Vai rolar Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda A desapariga Faz coeira Joga no bumbum pro ar Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda Dentro do caminhão A putaria Vai rolar Joga a bunda Joga no bumbum pro ar É pra tocar no paredão Hoje tem farro e desmantel Lá na fazenda do Zé O Zé já me chamou Mandou trazer mulher Disse que a bebida tá pronta Ele já botou pra gelar E hoje na fazenda A putaria vai rolar Já tô vindo preparar Com as mulheres no caminhão E pode ligar Zé O paredão Que as novinhas Vai no chão Que as novinhas Vai no chão E bebe no tequil Na frente do paredão Que as novinhas As novinhas Vai no chão E descendo e subindo E no meu caminhão Que as novinhas Vai no chão Que as novinhas Vai no chão E bebe no tequil Na frente do paredão Que as novinhas Vai no chão Que as novinhas Vai no chão Descendo e subindo Na frente do paredão Chama Chama Esse é marco Que as novinhas Que as novinhas Tô ligando de madrugada Me atende aí Você vai entender Que as novinhas E eu vou te trair Alô minha parceira Marli Diretamente de Petrolina Tamo junto Tô ligando de madrugada Me atende aí Você vai entender Que vai acontecer Nosso relacionamento A culpa é dessa Vizinha Que não me deixa Em paz Tá dando É em cima de mim Olha que eu não Vou resistir Tô ligando pra dizer Que eu vou te trair A culpa é Dessa vizinha Que não me deixa Em paz Tá dando É em cima de mim Olha que eu Não vou resistir Tô ligando pra dizer Que eu vou te trair A culpa é Dessa vizinha Que não me deixa em paz Nada não é em cima de mim, olha que eu não vou resistir Tô ligando pra dizer que eu vou te trair A culpa é dessa vizinha Que não me deixa em paz Nada não é em cima de mim, olha que eu não vou resistir Tô ligando pra dizer que eu vou te trair O chifre que eu te coloquei é pra tu aprender Que não se deve fazer o homem sofrer Me negou o amor, deixou faltar carinho O chifre na sua cabeça é só um presente Por me tratar tão diferente Agora é minha vez, quero te ver chorar Passou o dia Eu que te queria, você não queria Eu te procurava, você não ligar Passava a noite toda, nós continuava Me pegando raiva, fui saindo e me envolvendo com outras pessoas Encontrei uma gatinha que estava à toa E naquela noite nós ficou de boa Mas a culpa é sua por não entender É de necessidade todo homem tem Uma mulher na hora que ele precisa Faltou na hora do prazer Quem não acha em casa procurar na rua Mas a culpa é sua por não entender É de necessidade todo homem tem Uma mulher na hora que ele precisa Faltou na hora do prazer E de tanto me fazer sofrer Quem não acha em casa procurar na rua O chifre que eu te coloquei É pra tu aprender que não se deve fazer o homem sofrer Me negou, amor, deixou faltar carinho O chifre na sua cabeça é só um presente Por me tratar tão indiferente Agora é minha vez, quero te ver chorar Passou o dia Eu que te queria, você não queria Eu te procurava, você não ligava Me deixava só toda madrugada Fui pegando raiva Fui saindo e me envolvendo com outras pessoas Encontrei uma gatinha que estava à toa E naquela noite nós ficou de boa Mas a culpa é sua por não entender É de necessidade todo homem tem Uma mulher na hora do prazer E de tanto me fazer sofrer Quem não acha em casa procurar na rua Mas a culpa é sua por não entender É de necessidade todo homem tem Uma mulher na hora que ele precisa Faltou na hora do prazer E de tanto me fazer sofrer Quem não acha em casa procurar na rua 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 o